Ensina-me a sentir Teu coração Jesus, quero ouvir Teu respirar Tirar Teu fôlego com minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me, abraça-me Curar-me, curar-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Ensina-me a sentir Teu coração Jesus, quero ouvir Teu respirar Tirar Teu fôlego com minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu E aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me, abraça-me Curar-me, curar-me E oxe-me, curar-me Senhor, toca-me Toca-me, toca-me Toca, toca-me Vem sobre mim Com Teu manto Ele em mim Com Tua glória Pois ao Teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Vem sobre mim Com Teu manto Ele em mim Com Tua glória Pois ao Teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Toca-me Toca-me Abraça-me 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 Senhor Cura-me Cura-me Unge, unge-me, unge-me, Senhor Toca, toca-me, Senhor Toca-me, yeah Vençoe em mim com Teu manto Veni em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Veni sobre mim com Teu manto Veni em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia